Os Amigos Póneis Os Amigos Póneis São mesmo a valer Os Amigos Póneis Estão sempre contigo Os Amigos Póneis São mesmo a valer Se não for umas, dois em vez E até não iguais É claro que se forem três Você pode querer mais Os Amigos Póneis Estão sempre contigo Os Amigos Póneis São mesmo a valer Os Amigos Póneis Estão sempre contigo Os Amigos Póneis São mesmo a valer Os Póneis da Colina das Estrelas Oh, Faísca, outra vez Temos de saltar os dois juntos Ele para sempre aqui Se queres saber Não é o Pónei que está a parar, Diana É o Cavaleiro Vá lá, põe-te de pé Eu? O que é que eu estou a fazer? Estás a ficar com medo antes do salto Em vez de o fazeres avançar Estás a puxar as rédeas Estou? Mas é um salto tão grande O teu Pónei quer saltar, Diana Mas nunca vai conseguir A menos que tu também queiras Mas eu quero Eu quero Vamos lá, rapaz Ele conseguia se fosse um canguru Muito bem, Faísca Vamos a isto Dá-lhe rédea, Diana Certo Vá com firmeza Assim mesmo, Diana Fantástico Conseguimos, Faísca Conseguimos Obrigada, Jaime Esta manhã vou estar na colina Se vês, a Diana Diz-lhe que tem de limpar os estábulos Da Branca e do Crinas Vão ficar contentes de a ver Ela agora só tem tempo para o Faísca Até logo, querida É tão terapêutico meter as mãos na terra E dar nova vida ao sol Que cartes tão espinhosos Suspeito que isto não é muito diferente de criar filhos Vá lá Ponham-se direitos quando eu falo convosco Há que ser firme, mas justo Póneis Socorro, estou a ser atacada Oh, não O que é que está a incomodar a Dona Dália desta vez? Vão embora Vão imediatamente embora Senhor Pereira Afastem-se, já vos disse Calma, Dona Dália São só os póneis Estão a aterrorizar-me e a destruir as minhas plantas Está aqui a sua linha, Dona Cátia Quero o teu melhor pó de pôr-prontas, vinhas Ah, apanharia O troféu Horácio Fortes tem de brilhar como o sol no concurso de póneis de amanhã A Diana vai concorrer com o Faísca Ah, querida Senhora Pereira Vão competir muitos póneis de qualidade amanhã Talvez a Dianinha devesse pensar duas vezes Antes de levar um vulgar ladrão de cardos a concurso Agora, quietinhos E durmam um sono descansado Amanhã é o grande dia Tu também, querinas Oh, Faísca Espero não te deixar ficar mal Mamã, papá Desapareceram O quê? O Faísca e o Griner desapareceram O que vamos fazer? Pronto, tem calma Não podem estar longe, Diana Vamos, temos de encontrá-los Todos os concorrentes ao troféu Horácio Fortes devem dirigir-se ao balcão da organização a fim de fazerem a sua inscrição Obrigada Não há sinais dos Pereira O que lhes terá acontecido? Não tardam a chamar a Diana Onde poderão estar? Ai! O que foi? O que foi? Um cardo Um cardo? Espera Espera Acho que já sei onde eles estão A taça Horácio Fortes Tão bonita Tão bonita Pertences às melhores salas de exposições Desculpa, Dona Dália, mas já viu a Diana? E os Pereira? Não Espero que a Diana não chegue atrasada Mas de facto nem parece coisa dos Pereira Ah, aqueles dois Bom esforço, muito bem, minha querida Esta foi a última concorrente ao troféu Horácio Fortes Elisa Rios com quatro faltas Olha, Tomás, já chegaram Boa! Tomás! Senhoras e senhores, como não houve provas sem faltas É com grande prazer que eu anuncio que... Um momento, um momento, Dona Dália Ainda temos mais uma concorrente Mas... mas é tarde demais Não sei se é permitido Ora... Ah, uma pequena correção Senhoras e senhores Temos de facto mais uma concorrente Diana Pereira com o Faísca Muito bem, rapaz Agora é connosco Boa sorte Até ao momento não há provas sem faltas Vamos ver o que estes dois conseguem fazer Brilhante, Faísca Vamos lá, Diana Força, Diana Oh, oh! Oh! Ahn? Que salto! Oh! Oh! É isso, Diana! Isto não é nada natural A vencedora da taça Horácio Fortes é Diana Pereira montando faísca Muito bem Diana, muito bem E bravo Fico muito feliz por te entregar a prestigiosa taça Horácio Fortes Obrigada Faísca, foste brilhante E estas criaturas Estão por todo lado Os amigos pónis estão sempre contigo Os amigos pónis são mesmo a valer Se o dia a dia está cinzento e aborrecido Dá mesmo jeito é ter à mão Alguém conhecido Os amigos Tchau 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 Tchau